Na Rússia, a seleção brasileira voltou aos treinos hoje, depois da vitória em cima da Costa Rica e o repórter Luiz Corvini, que ficou em São Petersburgo, aproveitou para conhecer uma das igrejas mais visitadas de lá. Enquanto a gente espera por mais um jogo do Brasil, dá tempo dos torcedores brasileiros fazerem um pouquinho de turismo. E um dos pontos mais interessantes aqui em São Petersburgo é a Catedral do Sangue Derramado, que fica às margens do canal Griboedove. A igreja começou a ser construída em 1883 e terminou em 1907. Hoje ela funciona como um museu. Além das cúpulas, que são símbolo das igrejas ortodoxas, o que chama a atenção nela é o detalhe dos desenhos lá de dentro. É tudo feito em mosaico. Todos os dias, milhares de turistas passam por aqui, inclusive os da nossa região. É muito curioso pela dificuldade, muito provável, de construção. Percebemos que é um mosaico, aparentemente colocado unidade por unidade. Então, nos surpreende de verdade, além de tanta beleza, a riqueza cultural desse local e desse país, pelo pouco que vimos até agora.